Os teus tão subindo aí, hein? Meus teus é o caralho, qual é, viado? Manda esse papo não, o pai é malote. Tem o que pra nós aí, fi? Ciro, vou te dar o papo, irmão. Só tem 500 reais pra me te dar, Rocha. De onde vem esse dinheiro aqui se tu não tá vendendo nada, porra? Tá dando cu agora? Que dando cu? Essa porra é do gato net, Rocha. Esse bagulho nem dá boca, irmão. Não dá gato net, dá o papo aí. Esse bagulho aí, Rocha. Morador tem que dar 12 reais pra nós, tá ligado? Na quebrada sombria, é o que mais cem. Invejoso, fodido, acabado é mais de cem. Pois não onde chegar, no caminho aqui e agora. Vivendo os fatos, ramelando, usando droga. Falando que os polícia, são vermes e imundo. Que atrasam um seu lado pra ter dinheiro sujo. Na vida de Deus escolha, basta só você escolher. Entrampar, firme e forte, estudar e crescer. Não se envolver com o porco, trazendo pro seu fim. Pra você acabar morto, terminando assim? Pode acreditar, a inveja é constante. Derivado da morte, é uma vida irrelevante. Você cride no caminho, mas com pedra no sapato. Acredite em si mesmo, pra não terminar acabado. Pobreza não é vergonha, é sincero, vacilado. Tem muitas oportunidades e morrer por um oitão. A vida é difícil, sempre é derrubar. Mas com foco na vitória, tem um caminho a conquistar. Lute e conquiste, mas solte a sua voz. Não seja ramelão. Louco é nóis. Na quebrada sombria, vivendo de poesia. Não deixe geral de lado, pois são tudo cortesia. Lutando a beça, soltando a voz. Louco é nóis. Na quebrada sombria, vivendo de poesia. Não deixe geral de lado, pois são tudo cortesia. Lutando a beça, soltando a voz. Louco é nóis. Representando a função, correndo pelos irmãos. Chegando na quebrada, promovendo evolução. Quebrada sombria, não segue o dialeto. Passa para as crianças a fazer o que é certo. Deus, mano, roubar a quebrada. Dá vontade de pegar e matar na paulada. Sujeito viciado, arrombado e imundo. Iludido pra caralho, nas brisas de outro mundo. Fim do mudão tá aí. Vai buscar um pin ali, pra mim se divertir. Ilusão é afeto, passa da vaidade. Na mente colorida, só pensa na maldade. Saudade da luz do dia. Da ética inocente, de quem sorria. Agora a tristeza bate tipo assim. Não sei o que eu sou, só sei que eu sou ruim. Com a alma suja e vazia. Esse é o meu relato, quebrada sombria. Não me iludo, não penso no futuro. Não deixo de acreditar que na quebrada só tem luz. Por isso eu quero roubar, querendo riqueza. Mas na verdade só conquista a família com tristeza. Quebrando diretrizes e largando do vício. Soltando realidades, rap é compromisso. Quebrada sombria, vivendo de poesia. Não deixo geral de lado, pois são tudo cortesia. Lutando a beça, soltando a voz. No que é nóis. Na quebrada sombria, vivendo de poesia. Não deixo geral de lado, pois são tudo cortesia. Lutando a beça, soltando a voz. No que é nóis. Ué, Rocha, que bagulho é tu como? Se adiantar dá uma aliviada na minha comunidade, porra. Sem norose. Quem foi que disse que a comunidade é tua?